CYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Grávidas enfrentam dificuldades em tempos de pandemia. Consideradas grupos de risco, gestantes de Manaus tiveram os exames de pré-natal suspensos. Internos dos centros sócio-educativos se comunicam com as famílias por meio de videochamadas para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Dar um abraço nela bem forte, bem forte, bem forte, bem forte, beijar toda a minha velhinha. Os cuidados necessários ao manusear o álcool em gel 70% e a iniciativa inédita de músculos durante a quarentena para garantir a renda da família. Eu sou Alex Costa e a edição desta quinta-feira começa agora. Olá, muito boa noite para você. O secretário de saúde do Amazonas, Rodrigo Tobias, afirmou que o sistema de saúde entrará em colapso caso as pessoas não obedeçam a determinação de isolamento social. Vamos saber mais ao vivo com a repórter Mariana Rocha. Mariana, boa noite para você. Olá Alex, boa noite. Exatamente, essa notícia preocupante foi dada agora à tarde durante a entrevista coletiva online do governo do Estado. Vamos ouvir o secretário. A gente precisa dizer, o sistema de saúde hoje, ele tem condições, tem uma condição limitada de atender a todos os casos. Daqui a algum tempo, eu estarei aqui na live afirmando de que, sim, o sistema de saúde do Estado do Amazonas pode entrar em colapso se a gente não tomar as medidas necessárias agora. E essas medidas têm que ser compartilhadas com a população. Precisa todo mundo ficar em casa. É isso mesmo Alex, o que mais preocupa é que alguns aparelhos respiradores que chegariam aí no início da pandemia vindos da China foram confiscados pelo governo federal e também pelos Estados Unidos, viu? Olha Mariana, a informação inclusive que eu tenho depois da visita que eu fiz ao hospital Delfinazis era de que a movimentação lá já era de crescimento da quantidade de pessoas procurando por leitos de UTI. Na segunda-feira, quando eu estive lá, eram 14 pessoas internadas. No dia seguinte, já eram 22 e o número continua crescendo. A sorte é que hoje é o segundo dia consecutivo sem mortes por Covid-19 aqui no nosso Estado. Mariana, eu tenho certeza que você tem aí os números atualizados de casos confirmados e também sob investigação da doença. Pode trazer pra gente? Claro Alex, tenho sim, são 229 casos confirmados no Estado do Amazonas e olha, 350 casos em investigação aqui na nossa cidade. Infelizmente o número aumentando cada vez mais, por isso essa necessidade do isolamento. Oito municípios permanecem com casos registrados, principalmente Manacapuru, com seis casos aí da doença. Mas tem notícia boa também, 9 mil testes rápidos chegaram aqui ao Amazonas por meio do Ministério da Saúde e a Prefeitura de Manaus deve adquirir mais 25 mil testes rápidos aí pra auxiliar no combate a essa doença. Mas a orientação é, fique em casa. Alex Costa. Muito bem, Mariana, muito obrigado pelas informações esclarecedoras. E você de casa quer saber como se manter informado 24 horas sobre a Covid-19? Então presta atenção nessa notícia. O Ministério da Saúde tem à disposição recursos para tirar dúvidas e coletar informações sobre possíveis sintomas suspeitos da doença. É o que você vê na reportagem da Samara Maciel e William Souza. Gripes e resfriados são comuns no inverno amazônico. Isso por conta das fortes chuvas e da variação climática da nossa região. E os sintomas podem ser confundidos com a doença causada pelo novo coronavírus. Mas será que as pessoas sabem o que fazer quando apresentarem qualquer um dos sintomas que podem ser da Covid-19? Não, não, não. Tem que ligar, né? Correr diretamente pro Delfino. Tomar remédio, né? Ela tem que procurar um posto de saúde, um médico, né? Primeiro ela tem que ficar em casa, né? Pra evitar primeiro de contaminar seus parentes, né? A recomendação do Ministério da Saúde é que a pessoa vá até uma unidade hospitalar somente quando apresentar sintomas graves da doença, como febre acima de 39 graus e dificuldade pra respirar. Caso a pessoa apresente algum sintoma mais leve, deve ficar em casa. E pode ligar para o Disque Saúde ou também registrar todos os sintomas e alteração na saúde em um aplicativo, que foi criado para monitorar em tempo real a saúde do paciente. O aplicativo está disponível para download de forma gratuita. Esse monitoramento é realizado pela Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas. E de acordo com as informações fornecidas, uma equipe da Fundação de Vigilância em Saúde pode ir até a casa do paciente verificar a situação. As pessoas vão poder, de casa, ser monitoradas e ser acompanhadas através da sua saúde. Outra opção é entrar em contato com uma equipe técnica pelo Disque Saúde, no número 163. E também por esse WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela, com o DDD61. E em seguida, você pode digitar o 999380031. O objetivo é manter a população informada sobre os cuidados necessários e evitar superlotações nas unidades hospitalares. Tá aí, um ótimo recurso para todos nós utilizarmos. E em Manaus, um dos principais segmentos da economia brasileira, o agronegócio, está funcionando normalmente. Na Avenida Torquato Tapajós, grandes estabelecimentos continuam abertos e com bom fluxo de clientes. Em meio ao temor da pandemia da Covid-19 e o isolamento determinado pelo governo, lojas do segmento do agronegócio seguem abertas e com fluxo normal de clientes. José mora e trabalha na zona rural de Manaus, onde cria animais. Ele diz que a compra de insumos é essencial para suprir as necessidades básicas do sítio. A necessidade é alimentar os animais, né? Porque a gente tem um pouco de galinha lá e tem um pouco de vaca também. Nós temos que comprar o alimento aqui na cidade. Então é interessante que as lojas estejam abertas nesse momento, né? Para sobreviver à crise do novo coronavírus, os estabelecimentos comerciais desse segmento continuam funcionando normalmente. Para isso, medidas de prevenção foram adotadas. O álcool em gel, por exemplo, está disponível de graça para os clientes bem na entrada da loja. Outras medidas, como a pulverização do chão, o uso de máscaras e até o atendimento por telefone para evitar a aglomeração, foram adotados por esta empresa na Avenida Torquato Tabajóis. Tudo para garantir as vendas e, ao mesmo tempo, evitar a Covid-19. Graças a Deus, os clientes estão comprando, está vendo o consumo, o atendimento está sendo feito, as entregas nas granjas, na estrada. Este foi um dos poucos segmentos da economia em que o número de funcionários não foi reduzido. A Dinamar é vendedor e diz estar trabalhando com um pouco de receio, mas a necessidade de garantir o sustento da família é maior e garante tomar todos os cuidados necessários. Cuidado de deixar o sapato, a bota lá de fora e depois esterilizar. E aí a gente pede a Deus que nos abençoe e nos livre o mais rápido possível dessa epidemia. Se Deus quiser. Ontem, nós mostramos aqui no Jornal em Tempo que as consultas de pré-natal oferecidas pelo Sistema Único de Saúde aqui em Manaus foram suspensas enquanto durar a pandemia de Covid-19. A medida trouxe grande apreensão às mulheres que estão no início da gestação e foi amplamente criticada por especialistas. Aos seis meses de gestação, Larissa está preocupada. Os exames de pré-natal que estavam agendados para os próximos meses foram todos suspensos. Foi suspenso devido a muita aglomeração e aí mandaram ficar em casa. Em Manaus, cerca de 30 mil mulheres estão passando pelo mesmo problema. Esta grávida gravou um vídeo e enviou para a nossa produção denunciando a situação. O plano de saúde também não está sendo fácil. Por quê? Os exames foram remarcados e com isso prejudicando o meu pré-natal. Para a gente entender a gravidade dessa situação, a gente conversa agora via Skype com a médica obstetra Sigrid Cardoso. Sigrid, muito obrigado por receber a gente. A gente quer entender por que é tão ruim a mulher gestante ficar sem o pré-natal. Quais os riscos aos quais ela está submetida? O que é o adequado é que essas pacientes continuem fazendo suas consultas de pré-natal. Porque você fazendo as consultas de pré-natal, você consegue detectar uma série de problemas que sem a consulta, obviamente, você não vai conseguir. O Amazonas está em sexto lugar no ranking mundial de estados com maior número de mortalidade infantil, segundo dados do IBGE. Em 2018, foram 17 mortes a cada mil bebês nascidos vivos, segundo a pesquisa. Especialistas alertam que 90% das mortes de mães e bebês podem ser evitadas, caso haja um pré-natal bem feito e regular. Sabemos que a situação é uma situação grave no mundo inteiro, mas não se pode esquecer que existem outras situações também que são importantes e graves, que não podem ser desmerecidas. E a seguir, a gente fala sobre os cuidados com a limpeza das mãos com o álcool em gel. O risco de queimaduras é elevadíssimo, por isso é preciso muito cuidado. Já já a gente explica para você. Agora são 18 horas e 27 minutos. Todo mundo sabe que manter as mãos limpas é essencial em tempos de pandemia. Agora tem uma ressalva. É preciso ter muito cuidado no manuseio e no armazenamento do álcool em gel 70%. Na forma líquida ou em gel, o produto é essencial na luta contra o coronavírus. Devido ao seu poder desinfectante, ele destrói de maneira eficiente a capa de gordura que reveste e protege a cápsula do vírus. A forma mais segura para você ter em casa é o gel. E para passar nas mãos, até porque ele evita o ressecamento e a ocasião de feridas nas mãos. E uma dica para você que quer higienizar as mãos e até mesmo ambientes, é você comprar o álcool líquido na versão 70% e colocar em borrifadores como esse. Porque além de economizar, você vai evitar um gasto desnecessário. Para você que ainda tem dúvidas de como proceder na hora de higienizar, preste atenção na demonstração. E fazer a lavagem correta como se fosse com água e sabão. Entre os dedos, polegares. E esse cuidado os bombeiros têm tomado nas ocorrências do dia a dia. A proteção é para toda a guarnição, que agora conta com kits para atender abordagens de vítimas potencialmente contaminadas pelo novo corona. Dentro do kit, nós montamos o kit de acordo com a Organização Mundial de Saúde. A máscara N95, um óculos de proteção por causa das partículas, macacão lavável de proteção nível 3. Ao retornar das ruas, as viaturas são higienizadas para garantir a saúde dos bombeiros e também evitar a propagação da doença. E desde que foram suspensas as visitas nos cinco centros sócio-educativos aqui do Amazonas, a videochamada tem sido uma forte aliada para amenizar a saudade dos adolescentes com as famílias. Esse processo já dura mais de duas semanas. Aos 16 anos, este jovem cumpre medida sócio-educativa por crime análogo ao latrocínio. Longe da família, por conta da quarentena, agora o contato só acontece assim, por videochamadas. Nesse período de quarentena, os adolescentes conseguem conversar com as famílias por meio de videochamadas por cerca de 15 a 20 minutos. Eles falam com os pais pelo menos três vezes na semana. É que desde os primeiros registros de coronavírus no Amazonas, as visitas nos cinco centros sócio-educativos foram suspensas como medida de prevenção. As videochamadas são para fortalecer o vínculo familiar. E a nossa grande preocupação realmente é com o fortalecimento do vínculo. Por isso que nós estabelecemos aqui essa rotina das videochamadas e a gente percebe o quanto a família fica feliz, o quanto o adolescente fica feliz. Os cinco centros sócio-educativos aqui no estado abrigam 81 jovens de até 15 anos de idade. Neste, na Cidade Nova, os cuidados nos procedimentos de limpeza com hipoclorito e álcool são redobrados. Nesse período, os jovens recebem aulas individuais e muitos deles já pensam em vida nova. Quando pergunto ao nosso entrevistado sobre o que ele pretende fazer depois de cumprir a medida... Dar um abraço nela bem forte, bem forte, bem forte, bem forte, beijar ela toda minha velhinha. É a única coisa nessa vida que eu tenho. É minha mãe e meu pai. A mãe, que mora em Boca do Acre, se emocionou ao ouvir a mensagem do filho. Tá emocionada, né? O isolamento já é difícil para nós aqui na sociedade comum. Imagina para quem está recluso, que fez alguma coisa errada e que está recluso. É bem mais complicado. E nesse processo de isolamento, devido ao novo coronavírus, é muito importante manter a qualidade da nossa alimentação. Segundo especialistas, só com a imunidade forte é possível evitar os impactos da doença. Com o isolamento social imposto pela Covid-19, todas as rotinas foram alteradas em nome da prevenção e da saúde. Mas uma coisa permanece, o cuidado com a alimentação. Para alimentos como os frutas, verduras, vegetais que a gente consome cru, é necessário, além da higienização, fazer uma desinfecção com alguma solução de clorativo, hiploclorito, para a gente ingerir um alimento mais seguro. Na feira é possível percebermos o cuidado dos feirantes, que passaram a usar máscaras de prevenção. Mas vamos ao que interessa, a movimentação e as vendas. Bom, de acordo com Rafael, as vendas não sofreram grandes alterações. Continua o movimento um pouco até mais fraco, mas já estamos vendendo e está bom. Já Luiz Fernando conta que a procura tem sido boa e ele já sabe até a lista. Deixa de comprar produtos supérfluos, como roupa, e começa a focar em alimentação saudável, para manter a saúde e o bem-estar. E para quem busca reforçar o sistema imunológico, não deve se restringir somente a frutas e verduras. É bom sempre procurar bancas como essa, onde são oferecidos chás, mel, própolis e até ervas medicinais, que quem vende, garante que surte um efeito gigantesco. Olha, aqui o pessoal procura muito as ervas, que é a imunidade, que é a unha de gato, o ixé amarelo, a folha da oliveira. Quer manter a saúde em dia? Então, se for à feira ou no mercado, não esquece de comprar o essencial. E veja a seguir. Músicos inovam e fazem shows exclusivos dentro de um condomínio aqui em Manaus. Daqui a pouquinho a gente mostra essa história, agora são 18 horas e 35 minutos. A Petrobras anunciou esta semana a redução de 10% no preço do gás de cozinha. No entanto, a população ainda não sentiu no bolso essa diferença. Essa é a terceira vez em menos de 10 dias que a política de preços menores não chega ao consumidor. A Petrobras reduziu em 10% o preço dos botijões de 13 quilos. Mas isso ainda não chegou às distribuidoras. Nas imagens é possível observarmos as placas com preço sem qualquer mudança. Nessa empresa, localizada na Compensa Zona Oeste de Manaus, os preços variam de R$ 73 a R$ 76. A Petrobras anunciou a redução no valor do preço do gás de cozinha. A Petrobras importou cerca de três navios com 21 milhões de quilos. Porém, uma funcionária de uma distribuidora aqui na capital do Amazonas informou a nossa equipe de reportagem que as empresas privadas responsáveis por essa distribuição não fizeram abatimento no valor final do gás. Essa atendente explica que nos últimos dias o número de pedidos foi menor que a média, apesar das entregas serem realizadas por delivery. A gente primeiro espera chegar nos nossos distribuidores para poder vir para a gente. É questão de centavos, aí a gente não tem como estar repassando. O PROCON deve fiscalizar as distribuidoras e verificar se nas próximas semanas se a redução do preço nas refinarias vai chegar ao bolso do consumidor. Tem que dar uma resposta, né? E o governo federal estendeu até o dia 30 de junho o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda para Pessoas Físicas referente ao exercício de 2019. O prazo anterior vencia no dia 30 de abril. A medida foi tomada em função dessa pandemia da Covid-19 e afeta 32 milhões de contribuintes brasileiros. E a gente termina essa edição do JET mostrando que o isolamento social não precisa ser necessariamente chato e improdutivo. Um grupo de músicos inovou e para garantir a renda e levar alegria para as pessoas que permanecem dentro de casa, eles fazem um tipo de apresentação para lá de interessante. Veja na reportagem de Mariana Rocha e Luiz Carlos Gomes. As varandas dos apartamentos se transformaram em área VIP, com direito a luzes coloridas e, é claro, muita animação. Com shows cancelados nessa quarentena, esses amigos, todos músicos, se uniram por dois propósitos. Garantir a renda e, ao mesmo tempo, levar alegria às pessoas que permanecem dentro de casa por conta da Covid-19. Parquinho interditado. Piscina também interditada. Olha, assim fica difícil, né, para quem mora em condomínio, por exemplo, não poder descer para curtir as áreas de lazer. O jeito é ficar que nem todo mundo nessa quarentena aqui dentro de casa. Mas por que não curtir um show de camarote, hein? O que a gente espera é conseguir levar alegria para as pessoas que estão em casa também, nesse momento difícil. Conseguir, claro, sustentar as nossas próprias casas, né? Muitos de nós aqui somos pais de família já, então a gente realmente precisa. A gente poder criar um espaço desse que a gente está tendo agora, de chegar aqui, enquanto tem outras pessoas deitadas nos seus apartamentos, curtindo na varanda, tomando um gelinho de leve, a gente está aqui fazendo esse som. A ideia veio de uma amiga dos músicos, que é dona de um bar onde os shows deles tiveram de ser cancelados por conta da pandemia. Ela também é moradora do condomínio e aí uniu o útil ao agradável. E todo mundo se juntou, contribuiu com o cachê deles, fizeram festa na varanda. O cachê foi dado de livre vontade pelos condôminos, que pagaram valores entre 10 e 50 reais por apartamento. Os shows foram feitos de frente para todas as varandas do condomínio. E os meninos, que estavam sem renda, arrecadaram 700 reais em uma noite. A ideia era ajudá-los. E, no final das contas, a gente percebeu que foi tão gratificante, quer dizer, que o benefício maior foi para a gente mesmo, que a gente estava precisando um pouquinho, né? Geração de renda, saúde para o corpo e a mente. E, ao menos, um pouco de alegria diante de um momento tão difícil. E a edição de hoje acaba aqui. Você fica agora com a SBT Brasil. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.